o salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando poucos poucos segundos aqui no caso né para a loja atualizar já metralha o like para fortalecer ajuda demais e se for novo no canal inscreva-se ativa o sininho beleza rapaziada ajuda muito é isso aí nós temos aqui loja atualizada com sucesso no topo pacotão robocop voltando para a loja aí para mim tá saindo por 1300 que eu já tenho um gesto dele aqui que é o andando em cima do robôzinho muito fofo que esse robô inclusive robocop aí da hora esquina robocop ele é das antigas quem é mais jovem e não provavelmente nem assistiu o filme dele mas está aí a skin dele separada por meio e 500 nós temos aqui isso aqui é o que picareta é a mochila que antes de box ok nós temos o gesto aqui também é essa mochila e esse aqui é a picareta ok na loja em destaque nós temos lhamacórnio voltando para a loja por 1500 com o gesto aí da linha minha tem essa versão masculina também mas acho que a masculina de passe de batalha forjado por 1.200 é vanguarda escura tá aí voltando para a loja skin lendária sortuda picareta e nós temos aqui aqui essa asa delta estrela estelar por 800 ocupado por 500 vbucks e esse envelopamento aqui galáctico né o cósmico por 500 vbucks e essa picareta 500 vbucks e gesto é o gesto não no caso é música né aqui não tá tocando as músicas porque já tem uma música de fundo ok loja aqui não é no cofre a um ano ou mais então são as 15 aí que tem muito tempo que não volta para a loja 1500 ea rebelde a nós temos aqui fora nuvens por 1.200 sinapse essa daqui será que ela também rapaziada eu acho que ela tava na loja de algum tempo espinosa 800 caiu na rede 500 vbucks a até que enfim ver essas abel cara tem muito tempo que ele não vem realmente aí vou descartar e da moda careta moda escadinha a laser nós temos aqui envelopamento e intensidade voltando para a loja por 800 sinalização tática essa realmente tem um tempão que não volta eu lembro é isso aí bem aqui também pacote saqueador de sono são várias skins aí com são três skins três estilo de roupa né e aqui tem ele com a máscara sem a máscara ok são várias skins aí vocês escolhem a mais top pacotão aí de mochila picareta mochila que é da hora careta são três picaretas essa picareta aqui também é da hora e tá aí os itens separadamente aí para vocês se curtiu alguma coisa específica salsichado voltando para a loja pacotão dele aí por mil e seiscentos para mim porque eu já tenho que eu já tenho aqui de nada então tá muito barato pacotão bem aqui é porque ele só separado é 1.200 vem aqui a mochila ea picareta 800 vbucks realmente tudo dele é barato essa é a loja de hoje rapaziada tem muita coisa top como vocês podem estar vendo aí tem vários pacotão tem mais dois pacotão aqui pena favorosa da hora na loja diária guarnição junto com a instinto veio aqui arraso e sobrecarregado top estrela lótus envelopamento isso aqui é da vitória mas é isso aí rapaziada essa loja de hoje vocês curtiu deixa o like eu curti por um motivo né eu curti aqui por pelas skin aqui que já tem o que o cofre há mais de um ano é isso aí rapaziada então valeu demais essa loja de hoje se for comprar alguma coisa da alguma skin aí ou picareta que seja usar tag faísca vai dar aquele apoio demais beleza muito obrigado a presença de cada um de vocês vídeo longo e já falou valeu e fui